Música Todos os lugares da manhã Todos os perfumes da paisagem Todo avermelhado da Roma Todo meu engano da miragem Tudo que me foge pela mente Todos os momentos que aspiro Quando o paladar é exigente A pele se arrepia no suspiro Em teu silêncio existe luz Em meu silêncio meu lamento Nada do que sei me vem feliz Nada me embaça o sentimento Já estive entre a cruz e a espada Já vivi entre a flor e o espinho Foi o ponto entre o tudo e o nada A pedra no em seu caminho Tudo que sou é todo seu Tudo que serei já não importa O que ganhei eu sei já se perdeu A nitidez que em mim nasceu É morta Arranho a face do desejo Nem o temor a mim alcança O horizonte é o que vejo Abraça o corpo Da esperança Da esperança Já estive entre a cruz e a espada Já estive entre a cruz e a espada Já vivi entre a flor e o espinho Fui o ponto entre o tudo e o nada A pedra no em seu caminho Tudo que sou é todo seu Tudo que serei já não importa O que ganhei eu sei já se perdeu A nitidez que em mim nasceu é morta Arranho a face do desejo Nem o temor a mim alcança O horizonte é o que vejo Abraça o corpo Mas verá o sol Abraça o corpo Legenda Adriana Zanotto